As práticas integrativas complementares são tratamentos terapêuticos que podem ajudar para tratar doenças como a depressão. Já que nós estamos no mês de setembro, mês da prevenção ao suicídio, nós vamos abordar esse tema no Giro de Notícias de hoje. E é por isso que a nossa convidada é a naturóloga Georgia. Seja bem-vindo ao nosso Giro de Notícias, Georgia. Muito obrigada e obrigada pessoal da sua voz pelo convite. Georgia, as pessoas associam as práticas integrativas a terapias alternativas, mas existe uma diferença entre elas, né? Sim, isso. Inclusive, a nomenclatura que a gente utiliza. Quando a gente fala terapias alternativas, ao invés de práticas integrativas e complementares, que são as PICS, a gente acaba remetendo a uma terapia que seria alternativa ao tratamento medicamentoso. Enquanto, na verdade, não é isso que a gente procura sempre levar para os nossos interagentes, né? Falando como naturóloga. Porque não é uma alternativa diferente do tratamento, mas sim algo complementar que vai ser integrado e complementar, então, o tratamento. E quais são, Georgia, as práticas que podem ser buscadas, né? Por quem tem depressão, por exemplo? Sim. Então, quando a gente... Essa é uma pergunta muito boa. Porque existem diversas práticas integrativas, inclusive as que estão no SUS, e isso acaba sendo muito individual. Então, você pode ter a curiosidade, você pode ter a vontade, até mesmo a necessidade de procurar qual que é uma das práticas. Mas como você é um ser humano individual, eu vou precisar estar conversando com você, escutar a tua história, o momento que você está passando, as tuas queixas, para, então, conseguir indicar qual vai ser a melhor prática para você. E, entre elas, né? Posso trazer alguns exemplos? Pode. Tá. Por exemplo, a gente tem aí, então, a aromaterapia, que utiliza os óleos essenciais, as práticas do Ayurveda, que é a medicina indiana, medicina chinesa, como acupuntura, ventosa, mocha, aurículo, enfim, são várias. E, em algum momento, a gente pode estar falando especificamente delas, né? E essas práticas integrativas, Georgia, podem ser associadas a tratamentos medicamentosos? Sim. Então, é bom esclarecer isso também. A gente só tem que tomar cuidado se não vai haver, então, uma interação medicamentosa, como, por exemplo, os óleos essenciais, ele tem uma composição química muito complexa. Então, pode ser que alguns óleos vão estar interagindo com os medicamentos. E, é claro, que para isso acontecer, precisa ser utilizado em uma alta dose, né? Não vai ser qualquer inalada que isso vai estar acontecendo. Mas o profissional que vai estar indicando isso, ele fica responsável, então, por ter essa noção, por fazer a leitura dos artigos, enfim, dos mementos fitoterápicos que trazem as interações medicamentosos, dos chás, das infusões, das tinturas com medicamentos. Mas, se não houver isso, inclusive, vai ter recomendado, né? Como já falei, são práticas integrativas e complementares que vão estar complementando o tratamento medicamentoso. E fala um pouquinho mais sobre os benefícios das pessoas procurarem esse tipo de ajuda, Georgia. Sim, certo. De novo, falando como naturóloga, né? Eu acho que é de extrema importância a gente não ficar só no físico ou no mental. Porque o que acontece? Normalmente, as pessoas com algum transtorno, quando é diagnosticado, acabam tendo a ideia de que apenas o medicamento vai dar conta de tudo, né? Vai dar conta de toda a história, tudo que é os traumas que essa pessoa vivenciou e o que acabou levando essa pessoa a chegar nesse quadro depressivo, né? No caso, especificamente, que a gente está falando. Mas, na realidade, o medicamento, ele vai ser maravilhoso até certo ponto. A partir de algum lugar, de algum momento, a gente precisa, então, dialogar, entender como a pessoa pode inserir coisas nos seus dias dias que vão auxiliar ela pra ela também não ficar dependente do medicamento pra sempre. E falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Que é esse mês. Georgia, qual que é a importância das pessoas buscarem ajuda, principalmente pra evitar o suicídio, né? Por onde que essas pessoas elas devem começar? Sim, tá. Pra responder essa pergunta, então, eu vou utilizar uma analogia que eu gosto muito, que talvez fica mais fácil até das pessoas entenderem. É, nós, seres humanos, quando a gente tem algum machucado, quando a gente se rala, tem um corte, né? O que a gente faz? A gente dá atenção pra aquilo. Aquilo tá doendo, aquilo tá sangrando, então eu vou limpar, vou passar uma água oxigenada, uma pomadinha, fazer um curativo. Com a depressão, com os transtornos mentais, no geral, a gente acaba não vendo. Mas dói da mesma forma, né? Mas e por que o não ver e por que, então, é menos importante? Por que não cuidar também disso que dói em mim, mas eu apenas não tô vendo? Então, quando a gente fala em depressão, é tão importante quanto uma ferida, você cuidar daquilo, praquilo não infeccionar, digamos assim, praquilo não aumentar. E por onde começar? Quando a pessoa apresenta sintomas graves, os profissionais que estão na linha de frente, digamos assim, e que vão diagnosticar e vão falar se precisa de um medicamento ou não, são o médico psiquiátrico, psiquiatra, desculpe, e a psicóloga, né? O psicólogo. E a partir desse momento que eles souberam, olha, então, estou com esse quadro, você vai precisar trabalhar, tal. E existem diferentes tipos de depressão, né? Também. A partir desse momento, ele pode também, eu diria que, inclusive, deve procurar outros profissionais que tenham essa visão mais integrativa, que vão acompanhar, que vão conversar, ver como essa pessoa se sente, então, tendo agora um diagnóstico. Nossa, agora eu tenho depressão, mas eu não sou a minha doença, né? Eu não sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa que faz diversas coisas e é só um fator da minha vida isso, mas que também precisa de atenção. Bom, obrigada, Georgia, por vir esclarecer essas dúvidas, né? Essas dúvidas pra nós. A gente agradece, né? Pela tua parceria de vir aqui também e responder as dúvidas também dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, fico muito grato por trazer um pouquinho da naturologia pras outras pessoas e das práticas integrativas. Tá certo, esse foi mais um Giro de Notícias. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais informações. Amigo Produtor Rural, está na hora de declarar o ITR. O prazo final é 30 de setembro. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. Fique atento e não perca o prazo. Fique atento e não perca o prazo.